Olha esse ladrão, o cara assalta, eu não vou contar. Não, não faça. Olha o estabelecimento que o ladrão assaltou, olha o tempo que ele ficou lá dentro, fazendo o quê? Olha, até os ladrões estão malucos, olha aí. O ladrão entra na loja pelo telhado. Primeiro, ele rouba um notebook. Depois, escolhe os produtos nas prateleiras. Separa o que quer e guarda numa mochila. Nas sequências, as imagens mostram o ladrão acendendo a luz. Ele coloca luvas e avental, mistura as tintas e pinta o cabelo, louro platinado. Depois, ele tira a tintura e parece não gostar muito do resultado. E decide, então, fazer uma nova tentativa, descolorir o cabelo. Ele esperou a química reagir, tranquilo, se admirou no espelho e depois de pronto, foi embora. A ação durou mais de duas horas. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele veio aqui com a intenção de pegar o computador e o dinheiro que tinha de valor e pintar o cabelo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Não, ela resumiu perfeitamente. Ele sabia o que ele ficou. Ele ficou duas horas que ele não estava satisfeito com o Platinum Blonde que ele deu lá no cabelo. Porque ele tinha a intenção de elevar as coisas de valor e pintar o cabelo. Lógico. Mas está fácil pegar um cara desse. É só ficar esperando daqui um mês e ele volta na loja para dar retoque. Com certeza. Retocar. De tocar ali. Retocar.